Quando nós trocamos o primeiro olhar O meu coração pediu pra se apaixonar Igual ao sol que nasce só, pertence ao dia Quando nasci o meu amor já te pertencia Se não existisse eu te inventaria As estrelas se eu pudesse te daria Prometi a Deus que ao céu vou te levar E vou gritar pro mundo ouvir Que sempre te amei, vou te amar Foi no primeiro olhar Que eu te consagrei o meu amor Nada vai nos separar Na alegria ou na dor O mundo não virá O nosso amor se acabar Logo no primeiro olhar Deus nos casou No primeiro olhar E escreveu seu nome ao meu No azul do céu Pra sempre vou te amar Quem vai me cantar Quem vai me cantar Que não vai me cantar Quem vai me cantar Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos, pra sempre Nós temos que nascer a minha fé Amigos, pra sempre 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 Amigos 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 Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos Amigos Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos Amigos Amigos, pra sempre Amigos Amigos, pra sempre Amigos Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos Amigos, amigos Amigos, amigos Amigos, amigos Vocês estão convidados para atacar o respeito e na vida concluída de quem pode estar acima do outro. É esse amor que faz você chegar até aqui no altar do Senhor, querendo viver em pensamento, para viver o seu propósito para vocês. Quantas pessoas torceram para que esse dia chegasse. Alguns estão convidados hoje, para que venciando este ano, esperando as batalhas e a vida histórica. Hoje, Deus, o Céu, está feliz com vocês. Hoje, Deus, a Mãe Cristo, na eternidade, está, nos sentimos, se louvando para vocês. Hoje, se eleva o casamento. O Padre vem assim, quem se alegra este dia são vocês, os joelhos. É vocês, João, a Pesca. E hoje, Jesus, se alegra muito com vocês. Então, que Deus nos abençoe. O Senhor Jesus, os conceda muita alegria, muita paz e muita perseverança. Dessa nova caminhada de casados, sacramentados, a fé da Igreja. Por favor, seja nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, seja o amor. Cerega o amor e cera com a graça o sinal da fé. E esta Igreja, para que, na presença do sacerdote, da comunidade cristã, a pós-decisão de contrair o matrimônio, seja amaduado por Cristo, como sinal sagrado. Cristo ameaçou o Deus do trato e o nosso amor do trato. Já gostando de ser amaduado por Cristo, vai enriquecer e fortalecer-os agora com o sacerdote do matrimônio. Para que seja a igreja, com o mundo, com toda a vida, nos consagre sumir todos os direitos do matrimônio. Luciano é na prova. E é isso aqui para o que nos irmãos tem com a graça. Por isso, eu vos pergunto o perigo da Igreja. É de mim que se convida, padre, de outra vez? Sim. Abraçando o matrimônio e lhes prometi a cura de levar o amor. É por toda a vida de profetez? Sim. Estás exposto da recebência do amor dos filhos que Deus nos confiar? É do canto da lei e do Cristo da Igreja? Sim. Para não confessar o vosso conhecimento, e selar as pegas da aliança do matrimônio. Sendo que Deus, por sua igreja, por minha vida, dá-lhe um outro caminho de vida. Eu te amo, te recebo, amor, glória, homem e esposa. Eu te prometo ser fiel, amante e respeitante. Na alegria, na tristeza, na saúde e na domenção. Deus, o Filho e o Filho e o Filho e o Filho. Deus, confie neste compromisso que manifestasse o perdão da Igreja e derrame sobre vós os seus bênçãos. Ninguém separe do que Deus o deu. Vamos dar um só de bom, nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor e o Filho e o Filho. Obrigado. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. 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 Desgata, pra nos proteger de todo o mal. A minha mãe, da minha esposa, Snaldo, Júnior, Luan. Falar por nome, eu vou falar, né? Porque é muito nome, tá, gente? Quero agradecer por tudo, tá? E espero que vocês façam parte desse momento lindo que a gente tá vendo hoje, tá bom? Tô muito feliz, muito satisfeito com tudo, tá certo? E isso eu vou falar, eu vou passar o dia todo aqui, tá? Vou passar pra mim, vou fazer algumas coisas aqui, tá bom, gente? Obrigado por tudo, muito obrigado. Vocês fazem parte da minha família, tá certo? Muito obrigado. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Eu também quero agradecer a presença de todos, amigos, familiares, aqui presentes, pois é um momento muito importante na vida da gente. É isso, gente. Não vou falar mais, não. Agora a gente vai fazer uma pequena dancinha pra vocês, a dança dos noites, tá? Olha, a gente vai fazer uma pequena dancinha pra vocês, a dança dos noites. Olha, a gente vai fazer uma pequena dancinha pra vocês. A gente vai fazer uma pequena dancinha pra vocês. A gente vai fazer uma pequena dancinha pra vocês, a dança dos noites, a dança dos noites, a dança dos noites, a dança dos noites. Você sabe? Você sabe? Você tá me desafiando? Você sabe? Você tá me desafiando? Chama. Sério. Eu vou desafiar uma pequena dancinha não, tá? Meninas! Eu vou desafiar uma pequena dança dos noites, né? Não, não, não. Eu vou desafiar uma pequena dancinha não. Obrigado. 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 Bravo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Coupou. Gostaram? Um чувische... Desculpa por não ter ficado muito bom. Mas a gente não teve direito que não fez,, A gente sai pronto pra trás. Oi, lindo! Todos nós que temos muito amor esse casal lindo. Viva o senhor Lianinha! Um... Dois... Três e meio! ㄎ... quarante. Boa um dia! Boa! 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 Amém. Amém.